falando de jogo eu gosto é de cair um cisco aí é parceiro você tá ciscando demais a gente tá achando que é batulho tá achando que é quem vem na mão então batulho aí finge que deixou cair é fofo caralho o bagulho deixou cair nem costa aqui ó tá bom Se ela! Não fico com pena ta... Que Arabes!! Opa é... Não tem que colocar no chão Fica preto Aqui ó O o o o o falou dela Bão que a capim não deixa enquadrada na camo Então se la inchasse assim Nossa! Vambu do vídeo A o do feu Não sei que você vai montar